Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal, tá? O nosso tema de hoje é um tema especial, tá? Você vai ter a sua resposta nesse vídeo. A resposta que você precisa está aqui. Esse é o tema do vídeo. Preste atenção, você vai pensar no seu problema, você vai se conectar através da opção que você escolher, da entidade, do guia que você escolher, para que você possa ter a sua resposta. A sua resposta está nesse vídeo, tá? Opção número 1, Maria Padilha. Opção número 2, Insan. Opção número 3, Mãe Amanjá. Opção número 4, Aman Oxum. A resposta para o seu problema, a resposta para o que você está vivendo, está nesse vídeo. Então faça a sua escolha com responsabilidade, com tranquilidade. Você entre numa sintonia, vá para um lugar onde você possa estar sozinho ou sozinha, e faça a sua escolha, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é via gravação de áudio, ou ligação de áudio pelo WhatsApp, ou até mesmo gravação de vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá bom? E jogamos búzios, jogamos tarô, baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E também fazemos seu mapa astral, sua numerologia. A numerologia é muito importante para a sua vida. Uma letra que você mude no seu nome, uma assinatura que você mude, muda a sua vida, tá? Então, mais detalhes é só chamar aí. O WhatsApp está na tela do vídeo. Esse vídeo tem a resposta para o seu problema, então mentaliza ele, traz a sua energia para cá. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Durante esse vídeo, eu vou soltar três palavras premiadas. A primeira pessoa que me mandar no WhatsApp a palavra premiada completa vai ganhar cinco respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Tem que estar inscrito no canal, tá bom? Bom, número um, Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha vai responder aqui, vai trazer para você a resposta do seu problema. Lembrando que todos os baralhos, todos os decks são preparados antes de cada tiragem, tá, gente? Por isso que eu não fico perdendo tempo embaralhando muito, mas lógico que já foi preparado, entendeu? Canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Hoje, todas as orações que vocês pedirem no canal serão feitas, tá, para simplesmente, preste atenção, Senhor José Pilinter, essa energia maravilhosa que eu tanto amo, vou deixar até o seu Zé aqui, todas as orações serão feitas hoje na intenção do Senhor José Pilinter. Todo mundo que estiver participando da palavra premiada tem que colocar comentários no vídeo, senão não vai ganhar, hein? Quem quiser participar da promoção, anote a promoção, coloque os comentários no vídeo e manda no WhatsApp a palavra premiada formada já. Aí você vai ganhar. Sim, a primeira pessoa vai ganhar, tá? Eu vou botar print com a primeira pessoa que respondeu. Pode deixar que o telefone não vai aparecer. Respostas para o seu problema. A Dona Maria Padilha traz a solução do seu problema aqui, ó. A Dona Maria Padilha vai responder você. Seja a situação que você estiver passando, aqui está a sua resposta, tá? Gratidão a todos vocês, novos inscritos. Gratidão para os inscritos antigos. E gratidão por você que faz a diferença em nosso canal. Salve, Dona Maria Padilha. Que a senhora possa revelar para essa pessoa que escolheu essa opção número 1. Bom, pessoal, para você que escolheu a opção número 1 da Dona Maria Padilha, o que a Dona Maria Padilha traz para você hoje como resposta para o seu problema? Bom, essa pessoa que saiu do seu caminho se afastou sentindo amor por você. Preste atenção nisso. Essa pessoa, ela saiu da sua vida sentindo amor. Essa pessoa sente amor por você, ela não consegue deixar o passado para trás, tá? Essa pessoa, a qualquer momento, volta para a sua vida. Isso aí é fato, tá? Dona Maria Padilha fala aqui que você precisa renovar a sua vida para que você consiga atrair as coisas boas, renove o seu pensamento, renove a forma que você vê a vida para que você possa atingir seus objetivos. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que, por muitas vezes, se sentem menos do que os outros e, com isso, você cria uma barreira para a sua vida. Dona Maria Padilha fala para você acreditar mais no seu potencial, acreditar mais em você, ficar cada dia mais bonito ou mais bonito para que você consiga atrair mais pessoas para o seu caminho. E, quando você se cuida automaticamente, você atrai uma energia de renovação na sua vida. Por quê? Quando você está bem com você mesmo, você fica mais atrativo, atrativo para tudo. tanto para a área amorosa, tanto para a área financeira, para a área material, para a sua saúde. Por quê? Quando a sua autoestima está zen, quando você está bem com você mesmo, você fica mais segura ou mais segura e, com isso, você cria estabilidade. Aí, os problemas passam a não ser tão grandes como você imagina. Maria Padilha fala para você o seguinte, chegou um momento onde você que vai dar as cartas, onde você que vai determinar o que vai acontecer na sua vida. Então, aqui é falar do quê? Você tem que entender que o poder está com você. Se você buscar o equilíbrio da sua vida, você vai sim conseguir equilibrar. Você tem que amadurecer para organizar a sua vida. É o momento, é esse. Maria Padilha fala para você ter responsabilidade, amadureça, se coloque em primeiro lugar para você retomar a sua vida, retomar aquela energia que você sempre teve. Chegou o momento de você despertar, tá? Automaticamente, você fazendo isso, você vai ter tudo aquilo que foi prometido para você. Se organize. A organização que você vai ter a partir de hoje vai trazer para você segurança e estabilidade, seja no setor que você quiser. Se você está solteiro ou solteira, essa fase é propícia para você se dedicar mais a você. Demostre os seus sentimentos, demonstre os seus sentimentos para o mundo, sorria, fique alegre e você verá a magia acontecendo. Tem pessoas que te observam mas você não está nem aí, você não percebe. Por quê? Você botou uma coisa na sua cabeça que ninguém tira. Aqui está falando para você finalizar essa energia de derrota, essa energia de paradez, tá? Chegou a hora de você viver momentos felizes, só que para isso você tem que desejar realmente e acreditar. Você é uma pessoa que tem dons, você é uma pessoa que tem uma conexão muito forte com a espiritualidade, tá? E agora chegou uma nova oportunidade para você realizar os seus objetivos. Dona Maria Padilha fala que você está sofrendo porque quer. Você sabe que você pode muito mais do que isso, tá? Tem gente aqui que está passando por um rompimento, por um afastamento e parece que o mundo acabou. E a Maria Padilha fala que isso aí é besteira sua, entendeu? Você pode ter tudo o que você quer, desde que você acredite em você mesmo e pare para pensar, tá? Olha ao seu redor que você não vai nem sentir tanta falta dessa pessoa que você está sentindo, tá? Para quem está no relacionamento, a Maria Padilha fala que chegou o momento de você amadurecer, de você se impor no seu relacionamento. Se impor não é fazer tudo do seu jeito, tá gente? Se impor é você realmente valorizar as coisas certas e demonstrar que você é uma pessoa madura, demonstrar que você tem equilíbrio, que você tem segurança que você confia no seu parceiro ou na sua parceira para que seu relacionamento consiga sim ficar cada vez melhor. Muita gente inveja você, muita gente tem olho grande nas suas coisas, por quê? Porque pessoas que escolheram esse montinho estão apenas começando o seu início de sucesso. É chegado o momento onde você agora vai conquistar tudo aquilo que é seu por direito, tudo aquilo que você vem querendo ter querendo conseguir chegou o momento. Está chegando na sua vida agora o momento onde você vai ter uma estabilidade máxima, você vai conseguir sim ter uma harmonia no seu casamento, você vai conseguir bons momentos com a pessoa que você gosta, você vai conseguir viver uma vida que você sempre quis viver na área sentimental. Na área financeira gente, vai haver uma segurança total, eu vejo parcerias, eu vejo você conseguindo seus objetivos através de muito esforço, e você agora conseguindo sim dar a volta para o cima, mas para que tudo isso possa acontecer, você tem que equilibrar a sua energia, você tem que acreditar em você mesmo e não permitir que pessoas de fora fiquem opinando na sua vida. Nem todo mundo que está ao seu lado gosta tanto de você como você imagina, tá? Você teve paciência, agora seu caminho está aberto, tá gente? você vai ter que equilibrar suas energias, cuidado com as pessoas falsas que estão ao seu redor, cuidado, chegou o momento de você entender que só vai ficar do seu lado quem a espiritualidade quiser, quem estiver saindo e se afastando da sua vida é a espiritualidade que está cortando, eu vejo pessoas aqui cuidando dos seus laguardos, eu vejo pessoas aqui se equilibrando espiritualmente, ou indo para a igreja, ou indo para o centro, não importa a sua religião, o importante é que você está equilibrando a sua vida espiritual e isso vai trazer oportunidades para você na sua vida. Vejo que pessoas aqui que trabalharam duro, se dedicaram a uma situação, vão conseguir colher frutos dessa situação agora, não demora muito, tá? chegou o seu momento de prosperar. Então, seja lá qual for o seu problema, aqui fala para você ter um pouquinho de paciência, fazer o que eu estou falando, acredite, tenha fé, se coloque em primeiro lugar, que o seu desejo vai acontecer. Para você que está conhecendo alguém, essa pessoa te deseja muito, eu vejo essa pessoa apaixonada por você e se dedicando muito e te vendo de uma forma diferente. Isso vale para quem está afastado de alguém, vale para quem está junto e vale para quem está conhecendo alguém. Essa pessoa aqui, você e ela vão alcançar o objetivo maior de vocês que eram ficar juntos, né? Dona Maria Padilha aqui, gente, fala o seguinte, a sua vida, a sua vida depende apenas de você controlar sua mente, de você se valorizar. aqui, quando acontece uma coisa boa, você fica alegre, quando acontece uma coisa triste, você fica destruída ou destruída. Você sofre além da conta e a Maria Padilha fala que você tem que aprender a controlar isso. Sabe por quê? As dificuldades e os problemas vão sempre aparecer. Se cada porrada que você tomar você cair dessa maneira, você não vai chegar a lugar nenhum nunca. Tenha responsabilidade, amadureça e aprenda que você só pode contar com você mesmo. Você é a estabilidade maior das pessoas que estão ao seu redor. Você veio para fazer a diferença. E a Maria Padilha está contigo, tá bom? Recado forte, recado interessante, tá? Salve a dona Maria Padilha. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá? Se não combinou com você, participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeo, tá pessoal? Ou ligação também agora pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. A primeira palavra premiada hoje é Maria, ok? Já falhei a primeira palavra, hein? Anote as três palavras, tá? A primeira pessoa que mandar as três palavras juntas pelo WhatsApp vão ganhar cinco respostas, tá bom? É a primeira, pessoal. Tem que estar inscrito no canal e tem que ter colocado no comentário desse vídeo eu estou participando da promoção, ok? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu nome para a corrente da oração que é feita por o senhor José Pilintra, tá bom? Eu sinceramente acredito no seu potencial. Salve a sua força. Vamos agora para a opção dois. A opção dois é da Mãe Inhansã, gente. Salve a Mãe Inhansã. A resposta para o seu problema está aqui. Salve Dona Maria Padilha, salve Mãe Inhansã, salve toda a espiritualidade. A resposta que você procure está aqui, nesse vídeo. compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Fique ligado no canal Enigma do Oriente, sempre trazendo para você coisas boas, sempre trazendo para você a verdade da sua vida. ou também uma corda, como foi feita agora na primeira opção. Lembrando que todos os baralhos, todos os decks são preparados antes dos vídeos, tá? Para que não perdemos tempo aqui, gente. Para que não possamos perder tempo em ficar embaralhando. Deixa eu beber água. Enigma do Oriente, sempre fazendo de uma forma diferente, tá? Vamos lá com a mãe em São, opção 2. A resposta para o seu problema está aqui, gente. A sua resposta está aqui. A resposta que você procura. Traz a sua energia para cá e vamos ver. Opção 2. Mentaliza a sua situação, por favor, tá? Sua energia é muito importante para que possamos ver aqui a sua questão. Salve a espiritualidade, salve todos os guias, salve todo o povo de rua, salve Dona Maria Padilha, salve Mãe Açã, salve a espiritualidade. Bom, para você que escolheu aqui a opção número 2, sua resposta está aqui. A resposta que você procura está aqui. Bom, para você que escolheu a opção 2, vamos iniciar da seguinte maneira, preste atenção. Haverá uma comunicação que você está esperando, tá, gente? Quem escolheu a opção 2 está esperando algum tipo de resposta. haverá uma movimentação aonde você vai ter a resposta que você deseja, tá? Vem aqui uma pessoa demonstrando por você paixão, demonstrando desejo, trazendo uma novidade. Acontecimentos inesperados vão fazer essa pessoa se aproximar de você e eu vejo que essa pessoa longe de você não vive uma boa situação. por isso que essa pessoa resolveu te dar o valor, tá? Essa pessoa aqui estava afastada de você ou afastada, tá? É uma pessoa difícil, porém, essa pessoa agora volta querendo uma relação, querendo realmente valorizar você depois de algum tempo, tá? Eu vejo essa pessoa aqui te olhando de uma maneira diferente. Essa pessoa hoje, ela vem na forma de um arrependimento, mas não se engane, pra vocês que estão se relacionando, estão desejando essa pessoa que pode ser casada, pode ter alguém, eu vejo essa pessoa aqui, ela tendo que escolher entre você e uma outra pessoa, tá? Pra poder seguir adiante. Não se engane, essa pessoa tem alguém na vida dela e ela vai ter que fazer essa escolha. E ela vem te comunicar que fez esse tipo de escolha. Por quê? Pelo medo de perder você essa pessoa vai agir. então se você está esperando a resposta de uma pessoa, essa resposta vai vir, essa pessoa vai te procurar escolhendo uma direção. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão separadas, são pessoas que estão separadas ou também tem uma outra situação aqui de pessoas que podem estar juntos, mas correndo risco de ter uma separação porque tem uma terceira pessoa no meio de vocês aí. Se você está casado ou casada e acredita que seu marido está te traindo, essa pessoa que vai fazer uma escolha entre você e alguém, tá? Mas eu vejo você sendo beneficiado ou beneficiado. Essa pessoa vai fazer essa escolha, vejo ela se arrependendo pelo que ela fez com você, caso tenha sido uma traição, isso é para quem foi traído ou traído, mas o importante é que nessa história você que vai colher o fruto maior. Essa pessoa aqui, de uma certa forma, tentaram tirá-la do seu caminho através de magia, tá? Essa pessoa aqui, ela foi magiada por alguém que queria tirar essa pessoa dos seus caminhos. Isso é para quem estava junto. Para quem está separado dessa pessoa, essa pessoa pensa muito em você, tem um sentimento muito forte por você e esse sentimento vai fazer com que essa pessoa venha até você, tá? Independente da sua situação, essa pessoa vem até você. São duas situações aqui, para quem está separado e para quem está junto. Para quem está separado, essa pessoa vai te procurar e para quem está junto, essa pessoa se arrepende de ter te traído e essa pessoa vai permanecer com você. Bom, vejo aqui também a resposta do seu problema o seguinte, essa pessoa nos dois casos está estudando o relacionamento com você e tem a esperança de corrigir qualquer erro que possa ter acontecido entre vocês e eliminar realmente as suas dúvidas se vocês vão dar certo ou não. Essa pessoa agora ela vai estar com você de uma forma concreta e trabalhando para tentar corrigir esse erro para tirar a desconfiança que você pode guardar dela ou dele, tá? Não tenha dúvida, essa pessoa finalizou qualquer tipo de história paralela. Para você que está solteira, essa pessoa estava com alguém e ela finalizou para poder voltar para você ou está finalizando. Para você que acha que está sendo traído ou traída, essa pessoa está finalizando ou já finalizou com essa outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa quer mudar realmente tudo que aconteceu e acredita muito na evolução da situação de vocês. Essa pessoa e você tem um relacionamento kármico de outras vidas, o destino está ajudando vocês a reescreverem a história. O destino que está intervindo nesse afastamento aí, tá? Essa situação de vocês não vai acabar porque a espiritualidade quer vocês juntos, tá? E também porque essa pessoa resolveu se corrigir do erro que cometeu com você. Seja ele qual for. Essa é a resposta do número 2 que a mãe Ansan trouxe pra você. Desde já agradeça a mãe Ansan, agradeça a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor, porque o destino está ajudando vocês a ficarem juntos. Coloque o seu nome na corrente de oração para que seu Zé Pelintra abençoe você, abençoe a sua vida e abra os seus caminhos, tá? Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, ou participe da nossa promoção de Eu Respondo as 5 Perguntas. São 5 perguntas respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo, agora também fazemos numerologia, mapa astral, que é muito importante, fazemos também trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, fizemos abertura de caminhos, trabalhos comprovados aí, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, e eu sou Igor Silva. E jogamos buzos também. Agora vamos para a opção 3 da Mãe e Emanjá. Você vai pedir para a Mãe Emanjá para ela trazer para você a resposta que você tanto quer. Você vai se conectar. Por quê? O tema do vídeo é A resposta que você procura está aqui. Canal Enigma do Oriente. Salve Mãe Emanjá, que abençoe todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que abra o caminho de todas as pessoas que aqui estão. Vamos ver, gente, a resposta que você procura. Mentaliza Canal Enigma do Oriente. Já falei uma palavra premiada. Se você não ouviu, volta o vídeo, procure, que já foi falado. E a segunda palavra premiada, Padilha. Ainda falta mais uma palavra ou de repente nem vai ter. Entendeu como é que vale a pena? Quem me mandar a palavra premiada e for inscrito ou inscrita no canal vai ganhar cinco respostas, tá bom? Tem que estar inscrito no canal, tem que deixar comentário no vídeo do canal e e é só isso. E completar as palavras premiadas. Canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô pra minha amiga numerosa, Cíntia Beatriz. Quero mandar alô pra Keisa Renata. Quero mandar alô também. Pra quem, pra quem, pra quem? Pra Nina, é, Nina, Pombogira Cigana, Nina da Maria Mulamba. Canal Enigma do Oriente, opção três, mãe e vamos ver com a mãe Iemanjá agora a resposta que você procura. Somos do canal Enigma do Oriente. Começamos da seguinte maneira, pra você que escolheu a opção três, da mãe Iemanjá. Bom, Iemanjá manda te dizer o seguinte, você está com muito apego a uma situação, tá? A mãe Iemanjá fala que à medida que você tem apego, você fica cego ou cego, por isso que as coisas não andam. Quando você vibra uma energia de apego, que você gera essa ansiedade toda, as coisas demoram a acontecer, entendeu? Como funciona a energia com o universo? Você tem sempre sempre acreditar que já tem aquilo e aquilo vem para você. À medida que você demonstra apego, que você fica refém daquela situação, você está afastando aquela situação de você. A mãe Iemanjá fala que a melhor maneira para você ter o que você quer é você mandar para o universo a seguinte mensagem, eu agradeço por ter tal coisa, a coisa que você está tendo apego, bom, a Iemanjá dá continuidade falando o seguinte, tem uma pessoa que não te esquece de jeito nenhum, essa pessoa já está começando a ver as coisas por um ponto de vista diferente, e essa pessoa não te esquece de jeito nenhum, a Iemanjá fala, você está sentindo abandono, você está sentindo traída ou traído, adapte a sua situação, a Iemanjá fala para você ver as coisas de uma forma diferente, por que? Porque essa separação está doendo nas duas pessoas, isso é para quem está separado, logicamente, à medida que você abandonar esse apego, essa separação vai doer mais na pessoa do que em você, e com isso você vai alcançar o seu objetivo, que é trazer a pessoa de volta, muitos de vocês estão querendo o negativo, você está vibrando esse afastamento bem mais intenso ou intensa do que a própria pessoa, e com isso você está mandando uma energia errada, agora eu entendi o que a espiritualidade está querendo dizer, você está sentindo um momento de angústia, um momento de derrota, e essa energia ela realmente acaba por você, porque ela fecha, ela traz um peso para a sua áurea, e com isso as coisas não acontecem, o que é falado aqui? Veja as coisas de outro modo para que você consiga, já foi falado aqui que a pessoa está sentindo também essa separação, esse afastamento, então você vai ser esperto ou esperto, depois dessa tiragem, você vai vibrar uma energia diferente, você vai viver a sua vida, entendeu? Você gosta dessa pessoa? Beleza, só que você não vai fechar as portas para nada, você vai viver a sua vida, você vai distrair a sua mente, seja da maneira que você quiser, você vai acabar dando oportunidade para que a vida te surpreenda e aos poucos, quando você menos notar, essa pessoa vai estar na porta batendo pedindo para voltar, por que? Porque você vai parar de vibrar essa energia negativa que você está vibrando hoje, entendeu como funciona? Você vai distrair a sua mente para que você tenha o que você deseja, tá? E você fazendo isso, a espiritualidade fala para você que você vai atingir o seu maior objetivo, que é o que? É o objetivo de você ter quem você deseja. Você fazendo isso, você vai criar possibilidade de você ter a sua maior conquista. permite-se a mudança, permita fazer isso que você está sendo aconselhada ou aconselhado a fazer. Logo, logo, a pessoa vem te pedindo mais uma chance. Por quê? Porque a pessoa vai achar que você já está em outra. E sinceramente, quando o ser humano pensa que você está em outra, a pessoa vem correndo. Ninguém quer perder, tá? Ninguém quer perder. Bota isso na sua mente. Hoje você está isolada ou isolada você não está vivendo, você está se colocando aí em segunda ou terceira opção, você realmente está sentindo a pior pessoa do mundo e essa energia não faz bem para você. Essa energia afasta na verdade tudo aquilo. Você está muito fragilizado, você está muito frágil e isso aí tem a ver com esse afastamento, tem a ver com esse bloqueio, ou seja, entenda de uma vez por a ela. Quem for inteligente vai pegar na sua mão e vai com você, quem não for vai ficar para trás, mas se você resolver seguir a sua vida, a pessoa vem. Eu vejo aqui na sua vida um período onde você vai reconstruir a sua história, você vai ter um recomeço, você vai ter chance de sofrer, de trazer para você uma mudança bruxa, melhorar momento, vai na rua, um pensamento diferente, você vai ver tudo acontecendo, aí você vai ter uma grande surpresa, você vai ver que você é capaz de criar possibilidade de ser feliz, entendeu? Tenha convicção, a melhora da sua vida está nas suas mãos. Eu vejo aqui, oportunidade de novo amor chegando, olha isso, oportunidade de novo amor chegando, ou essa pessoa que você tanto quer, comunicando com você, demonstrando interesse e você sabendo que essa pessoa está sozinha ou sozinha, basta você desejar seguir a sua vida. Quem está esperando a resposta de um concurso público está vindo a resposta que você tanto queria, tá? Vem aí felicidade, vem aí, realmente vem aí para você uma movimentação favorável, você criando possibilidade para você atrair aquilo que você tanto quer, porque você é uma pessoa que está pensando positivo, você vai ser surpreendido aí com a resposta de um concurso público ou pode ser também a resposta de um emprego, tá? Preste bem atenção, vem movimentação favorável para você, movimentação que você vai superar os seus obstáculos, tá bom? Acredite nos seus sentimentos, acredite em você que você está no caminho certo, você vai estar no caminho certo para atingir seus objetivos, caso você aceite esse conselho. Logo, logo que você resolver viver a sua vida, essa pessoa te procura querendo se comunicar com você para ter uma conversa, aí dessa conversa vocês vão realmente escolher um caminho a ser seguido. Pessoas se escolher esse montinho, vocês vão entrar agora no momento racional, onde você vai comandar sua vida de uma forma diferente. é o que está precisando para você dar uma acordada. Busca equilíbrio na sua vida, acredite em você e você verá. Você verá a espiritualidade te ajudando, você vai sentir os guias te ajudando, tá bom? Chega de chorar, chega de sofrer, chega de ficar parado ou parada esperando as coisas caírem do céu. peça peça sempre o melhor para você que o melhor vem, eu acredito nisso. Essa foi a opção da mãe Emojá, coloque o seu nome na corrente de oração para o Sr. José Pelintra, peça o que você quer e você vai ter, tá bom? Canal Enigma do Oriente, se essa tiragem não combinou com você, participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas e dezenove horas por áudio de WhatsApp ligação de áudio ou gravações de vídeo jogamos búzios fazemos numerologias mapa astral e também qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa já falei duas palavras premiadas se você não pegou nenhuma olha o vídeo a primeira pessoa que me mandar a palavra completa premiada vai ganhar cinco respostas tem que estar inscrito no canal tem que ter deixado comentário nesse vídeo também eu quero participar só colocar isso opção quatro a mãe oxum vamos ver com a mãe oxum gente vamos ver com a mãe oxum essa deusa maravilhosa a resposta que você procura está aqui mentaliza a mãe oxum traz energia da mãe oxum para cá tá bom quero agradecer todo mundo que está inscrito no canal todo mundo que tem deixado o like tem ativado o sininho muito obrigado vamos ver com a mãe oxum a resposta que você procura canal enigma do oriente fala para sua amiga fala para o seu amigo canal enigma está no ar vamos ver a resposta do número quatro o que as pessoas do número quatro estão querendo lembrando que é uma tiragem para várias energias né pessoal por isso a importância de você fazer uma tiragem só com a sua energia obrigado aos novos inscritos obrigado a todo mundo que tem participado dos vídeos bom pessoal opa vamos ajeitar aqui isso para você que escolheu aqui a opção número quatro a resposta que você procura está aqui pessoas que escolheram aqui a opção número quatro são pessoas que estão querendo ser feliz no amor viver um amor pleno com muita alegria tá e aqui a sua resposta é um sim está perto de você reencontrar a pessoa que você quer e conquistar a felicidade que você deseja isso é para quem quer reencontrar alguém para quem está querendo viver um amor essa amizade que você tem vai virar sim um grande amor essa pessoa que você está conhecendo ou essa pessoa que você já conhece o importante que você está no período de sorte para concretizar sua vida amorosa tá haverá aqui um ciclo amoroso na sua vida onde você vai conseguir sim a vida amorosa que você tanto deseja seja você com alguém do passado ou alguém que você está conhecendo final feliz no amor 10 de copos você vai viver esse amor não tenha dúvida se a sua resposta é essa essa pessoa vai ser a sua pessoa gente vem uma notícia que vai trazer uma mudança inesperada na sua vida está demorando para algumas pessoas mas vai ter estabilidade vai ter o reviravolta que você tanto deseja para muitos de vocês essa pessoa vem até você oferecendo uma estabilidade para você a pessoa vem querendo conquistar você a pessoa vem querendo se render a você para vocês alcançarem o objetivo juntos aqui é uma história de amor que vai se concretizar dependente da sua situação essa história de amor vai sim acontecer para quem está juntos o seu amor ainda vai ser muito pleno com essa pessoa independente dos obstáculos vem um período de muita felicidade onde essa pessoa vai se declarar para você e vai trazer a estabilidade que você tanto quer ou seja para quem escolheu essa opção e quer amor está tudo zen está tudo maravilhoso posso falar para você que o seu relacionamento vai entrar no período de muita atração física seja você que está conhecendo seja você que já conhece você está entrando na sua vida amorosa agora um período onde você vai estar mais atrativa mais atrativo você vai estar despertando desejos sexuais em muitas pessoas isso vale para todas as situações a carta do mago fala de inícios ou reinícios na sua vida ou seja quem quer relacionamento vai ter relacionamento quem quer um novo amor vai ser um novo amor quem quer o amor antigo vai ser o início de uma reconciliação quem está no amor vai ser início de novos caminhos ou seja você vai sim estabelecer aí a sua vida amorosa com segurança total dez de ouros falando o que para a gente gente dez é uma carta muito positiva dez de ouros falando de concretização familiar estabilidade chance de um novo amor ou uma reconciliação ou paz no amor que você está vivendo ai que beleza eu fico muito feliz quando sai positiva por que pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que passaram por um problema na vida amorosa só que agora você está conseguindo ter êxito entendeu você vai ter opções quem quer novo amor vai ter novo amor quem quer amor antigo vai ter novo amor antigo aqui está tudo muito positivo eu vejo você vibrando muita paixão muito desejo a sua vida amorosa com muita movimentação então não tenha dúvida pensa com calma e com clareza pessoas aqui vão ter que escolher entre duas três pessoas exatamente duas ou até três pessoas então você escolhe escuta a sua intuição chegou o período favorável agora onde você vai poder dar as cartas onde você vai escolher o que é melhor para você aqui só fala o seguinte você vai ficar em dúvida entre pessoas porém escuta a sua intuição sua intuição não te abandona saiba ouvir para você para você que quer um amor verdadeiro você vai ter um amor verdadeiro mas cuidado com as armadilhas fica a dica aí seja inteligente e você verá muita movimentação sexual muita atração física você está com a energia de conquistar aquilo que você quer no amor independente da sua situação desde já agradeço ao senhor José Pelinta por ter trago para você por ter esclarecido essa dúvida que você pode estar nesse momento navalha é a terceira palavra premiada é entenderam canal enigma do oriente eu sou Igor Silva compartilha esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like agradeço a mãe Oxum agradeço o senhor José Pelinta por trabalhar ao seu favor falei as três palavras se retrata de uma pombogira uma qualidade de pombogira é canal enigma do oriente deixe o seu like ative o sininho um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo salve o senhor José Pelinta enigma do oriente o senhor Legenda Adriana Zanotto